Está no ar mais um Tela BTU, um espaço para conferir o melhor da produção das universidades brasileiras. No Tela BTU de hoje, vamos mostrar o programa Desafio Profissões da TV PUC São Paulo. O tema abordado é o curso de zootecnia. Vamos conferir? Desafio Profissões da TV PUC São Paulo Este é o Desafio Profissão, um programa de equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nascio Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre a profissão do zootecnista. E para isso, conversaremos com o Lúcio Francelino Araújo, que é veterinário pela Universidade Federal de Goiás, é mestre e doutor em zootecnia pelo Nesp. Atualmente é professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, FZE, da USP. E o José Roberto Simeone, que é graduado em zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da USP. Trabalha com nutrição animal na empresa ADM do Brasil, mais especificamente com aminoácidos industriais para monogástricos aplicados às rações dos animais de produção. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado pela oportunidade. E poderíamos começar com um caso, com uma situação engraçada a respeito da profissão e do seu trabalho. Bom, uma coisa que acho que todo candidato ao curso de zootecnia, quando for fazer o curso, vai ouvir essas duas questões. Que é a primeira, quando alguém te pergunta qual o curso que você está fazendo, está estudando, né? E aí você fala zootecnia, a pessoa vai falar zoo o quê? Vai ficar um pouco espantada. Aí você repetindo, né? Zootecnia. Ah, sim, que trabalha com zoológico, né? Então isso vai ser muito comum. As pessoas têm a curiosidade de conhecer. Às vezes falta um pouco da informação. E aí a gente vai tentar abordar um pouquinho, elucidar isso. Então vamos começar por aí. O zootecnista trabalha num zoológico? Também é uma das áreas que ele pode trabalhar, né? Mas hoje o zootecnista, ele está envolvido principalmente com o setor de produção animal. Com o setor de produção animal, também com a área de regulatória, na área administrativa, economia rural. Então é uma carreira que te dá grandes possibilidades de trabalho. Ele é uma especialidade da veterinária? Não. Eu já fui no passado, da agronomia, da veterinária. Ainda há a matéria dentro dessas duas graduações. Mas ela se destacou e se tornou um curso. Inclusive, o ano que vem, em 2016, completa 50 anos do primeiro curso de zootecnia, que foi criado em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E de lá pra cá, o que aconteceu foi uma necessidade do segmento, do agronegócio, mais especificamente da produção de proteína animal, de aprofundar o conhecimento dentro dos detalhes que envolvem a produção. Então, a zootecnia, ela se debruça sobre isso. Então, vamos deixar claro o que é isso. Qual é o trabalho diário? Certo. Então, vale ressaltar que, no caso do veterinário, além da área de produção animal, ele também trabalha na área de clínica e cirurgia, dentre outras áreas. E pode ser animal de grande porte? De pequeno porte. Doméstico? Exatamente. No caso do zootecnista, quando nós falamos de produção animal, ele vai estar envolvido com o processo de criação e de nutrição. Então, você vai estar envolvido com a criação de aves, suínos, gado de corte, gado de leite, com a produção de ração para essas espécies, num sistema de inspeção de produtos de origem animal, que seria a produção de carne, propriamente dito, produção de leite e os seus derivados. Concretamente, qual é a contribuição do veterinário, por exemplo, na produção de leite? Qual é a diferença que ele trouxe quando começou a atuar? Então, no caso, as profissões, vamos citar as três mais, que estão mais interligadas e têm interface, seria a zootecnia e a veterinária e a agronomia. As três se complementam. Então, são profissões que estão ligadas ao campo, de uma certa forma, com os produtos que são oriundos dessa produção. Então, por exemplo, numa produção de leite, você tem a necessidade de nutrir o animal de uma forma adequada para que ele possa expressar o seu maior potencial genético. Então, você precisa de um zootecnista que vai cuidar e vai se aprofundar nesse tema. Então, ele vai formular as melhores dietas, adequado a cada categoria animal, de forma que essa vaca venha a produzir o máximo de leite possível. Paralelo a isso, o veterinário pode ajudar e colabora com a saúde dessa vaca. Então, você tem vacas parindo, né? Então, ela para e ela tem processos que necessitam de um cuidado da saúde dela. E aí, o veterinário atua diretamente também nessa área. Então, de um ponto de vista macro, o zootecnista olha essa produção de uma forma mais ampla, vendo o que cada elo dessa produção, por exemplo, no caso do leite, precisa para que haja uma produção satisfatória e economicamente rentável do leite. E vale destacar que, em torno de 20 anos atrás, a grade horária da formação do veterinário, ela incluía tanto a parte de clínica como a parte de produção. E com o passar do tempo, o enfoque maior que tem sido dado hoje é mais para a área clínica do que era antigamente. Isso varia também de países, por exemplo, na Argentina, quem mais trabalha nessa área de produção é o agrônomo. Outros países da América do Sul, normalmente o profissional, ele é formado, né? Quando ele termina a graduação, ele é médico veterinário e zootecnista. Nos Estados Unidos, você tem o quê? O médico veterinário, que ele vai trabalhar só com essa parte de sanidade clínica, cirurgia, e você tem o zootecnista, que lá eles chamam da área de animal science. E aqui no nosso país, ainda, o agrônomo, ele tem a par de produção, o veterinário, ele tem a par de produção e o zootecnista, ele é totalmente dedicado a essa área. Quer dizer, ele não trabalha com um animal doente. Isso, a parte de sanidade não é o campo de atuação do zootecnista. Exato. Mas ele tem contato direto com o animal ou não? Não precisa ter. Tem, tem, necessariamente, né? Grande parte da atuação do zootecnista, né? Isso varia muito, né? De profissional, de empresa, de segmento que você atua, né? Ele pode atuar no campo ou ele pode atuar numa área mais estratégica, de planejamento, né? Da propriedade, de uma agroindústria, né? Então, tem essa possibilidade. Ou você pode trabalhar no campo ou você pode trabalhar mais a nível de escritório, etc. Pensando um pouco mais a produtividade. Ou seja, o que é necessário, né? Para que um sistema rural, né? Uma propriedade, uma empresa rural tenha boa produtividade e entregue bons resultados de desempenho e de produção de carne. Podemos chamar, provocativamente, o zootecnista de nutricionista animal? Também. A área de nutrição é uma das áreas de atuação do zootecnista. Que ele pode trabalhar com a nutrição, ele pode trabalhar com a produção, ele pode trabalhar na área de genética, né? Mas hoje, a área de nutrição é um dos pontos fortes do zootecnista. E isso é importante destacar, porque o sistema de produção, não só no nosso país, mas no mundo todo, né? Tanto que você trabalha com gado de corte, gado de leite, aves ou suínos, né? E as demais espécies, você vai estar sempre trabalhando com animais de potencial genético que necessitam de uma nutrição adequada, certo? É como você pensar, por exemplo, você tem um carro com grande potência, com luxo, né? Com grande desenvolvimento, e aí você chega num posto de gasolina e vai colocar uma gasolina que está adulterada. Aquele carro, ele não vai conseguir expressar toda a potência que ele possui, pelo qual ele foi fabricado. E na produção animal, você tem também os grandes, pequenos, luminantes, os monogásticos. A mesma coisa, você tem um animal de grande potencial genético, ele foi desenvolvido para isso. Agora, se esse animal não recebe uma nutrição adequada, ele não vai conseguir expressar tudo aquilo que ele poderia estar produzindo. Quer dizer, não é uma nutrição que é genérica para qualquer animal daquela raça no Brasil inteiro. Você faz um estudo específico daquela raça, naquele local, que tem um microclima, etc. É isso? Naquela idade, né? Naquela idade. Dividido por idades, né? Você maximiza o desempenho pela idade. E até acrescentando um pouco também a questão da ambiência, né? A gente tem hoje uma tecnologia muito avançada no que diz respeito a você controlar o ambiente onde o animal é criado. Então, você mantém temperatura, umidade, protege de vento, estabiliza esse ambiente para que o animal possa absorver bem essa dieta precisamente balanceada, expressar o máximo potencial dele dentro de uma faixa de temperatura específica, etc. Então, isso tudo é bem focado nessa área. Então, ele melhora a produtividade via nutrição. E qual seria o outro caminho? Manejo e a genética. O que é manejo? É todo esse conjunto de tecnologias de melhoramento da ambiência. O ambiente que o animal é criado. Onde ele passa a vida dele, você coloca a melhor faixa de umidade, temperatura ou luminosidade, né? O que o animal precisa, que aquela genética pede para ser bem desenvolvida. Quando se fala em genética, é manipulação de DNA? Não, então. Essa é uma dúvida. Que é uma dó produtiva. Certo. Essa é uma dúvida que, normalmente, nós sempre somos questionados a respeito sobre esse assunto. Mas, quando nós falamos em trabalho genético, é você trabalhar de forma a selecionar os genes que possam expressar melhor uma característica. Então, por exemplo, se eu trabalho com gado leiteiro, eu vou trabalhar geneticamente de forma que aquele animal possa produzir mais leite. E isso você pode estar influenciando através do melhoramento genético. E você tem isso, pode ser feito através do cruzamento dos animais, do macho com a fêmea. E você vai selecionando os melhores animais. E aí, daqueles animais, você vai produzir descendentes. Por exemplo, no caso de aves, eu preciso de um animal que tenha, por exemplo, maior desenvolvimento de peito. Então, você vai trabalhar. Nós temos o que nós chamamos de linhas puras, que são os animais que vão doar esses genes. Então, você vai trabalhar em termos de cruzamento, para que aqueles animais possam estar expressando geneticamente. A descendência pode estar expressando geneticamente aquele potencial que eu desejo. Como eu disse, como, por exemplo, maior rendimento de peito. E é um trabalho, um outro campo que hoje o zootecnista pode estar envolvendo, é, por exemplo, o campo da nutrigenômica. Então, você associar a expressão higiênica com a nutrição. E, dessa forma, o animal ter o melhor desenvolvimento. E, quando nós falamos melhor desenvolvimento, se é um animal para a produção de leite, produzir mais leite. Se for uma maior produção de ovos, mais ovos. E de carne, produção de mais carne. Quer dizer, o Chester não é manipulação de DNA com os hormôniozinhos acrescentados. Ele não é um mutante. Ele não é um mutante. Não é um mutante. Não vai ter duas cabeças. Não é isso. É um animal trabalhado geneticamente em seleção. Geneticamente é cruzando. Cruzando, acasalando. Acasalando e resulta... Resulta nas melhores linhagens. Neste animal. Quer dizer, não tem essa coisa de que um pouco existe de imaginário que é um animal artificial. Não, não. Até a história do Chester é interessante. Porque, até alguns anos atrás, havia somente uma empresa no Brasil que comercializava perus. E, tradicionalmente, no Natal. Sim. É uma questão da nossa cultura. E o concorrente, querendo ter um produto que pudesse competir com o consumo de perus no Natal, eles desenvolveram o Chester. Então, o que é o Chester? É um frango, certo? Onde ele tem melhoramento... É geneticamente melhorado. Onde ele tem um maior desenvolvimento de peito. Então, nada mais é do que nenhum animal artificial, uma produção artificial que vai causar alterações. Nada disso. É um frango com maior desenvolvimento de peito. E, logicamente, pelo tamanho dele, ele é criado com um período um pouco maior dentro da granja, para ele atingir o tamanho necessário. Falando em aves, a gente observou no tempo, o tempo de abate de um frango, hoje é muito curto. É fruto da zootecnia, é isso? Exatamente. É bem grande parte de um trabalho dos últimos 30 anos, pelo menos, bem focado em nutrição e genética. E também, até para aproveitar o gancho do tempo curto de engorda de um frango, que se fala muito, ah, o frango tem hormônio. Ah, você está com... não vou comer o frango porque ele tem hormônio. Todos nós temos hormônios. Endógenos, né? Que nós produzimos naturalmente. Fora isso, não é crescido nada. Nada, não tem uma... Nada de hormônio. É um mito, né, Lúcio? Exatamente. É um mito que se criou que a carne mais saudável que existe, eu acho que é a de frango. É o frango. Quem pode comer tranquilo, que vai ter uma proteína animal de excelente qualidade, sem hormônio. Sem alteração. Sem alteração. E até mesmo, né, porque existem alguns fatores envolvendo a questão de uso de hormônio. Primeiro, que a legislação brasileira, ela proíbe totalmente o uso desse tipo de produto na alimentação. Segundo, se usássemos, né, se utilizássemos o hormônio dentro da alimentação, os hormônios de crescimento, eles possuem uma natureza lipoproteica. E qual que, né, qual o significado disso? Que se o animal ingerisse o hormônio na ração, quando ele caísse no trato digestório do animal, ele seria digerido como proteína e como gordura. E não exerceria a sua ação como hormônio. Então, não teria efeito nenhum. Seria um gasto desnecessário. Desnecessário. Desnecessário, exatamente. E em terceiro lugar, o custo é muito elevado. Tá, então do ponto de vista de produção, é totalmente inviável. E quarto ponto, hoje nós somos o maior exportador mundial de frangos de corte. Então, qualquer país que porventura, né, ele detecte algum resíduo de hormônio na carcaça do animal, ele devolve aquela compra e não só a questão da devolução, mas a quebra de contratos. Porque isso é proibido em todo mundo, não somente no nosso país. Então, esse é um mito que se criou, né, mas hoje, só para ter uma ideia, quando eu terminei a minha graduação e eu trabalhei em algumas empresas, nós abatimos o frango com 45 dias, hoje nós estamos abatendo com 32 dias. Então, é um trabalho, né, que tem se desenvolvido, né, envolvendo a genética, a nutrição, o manejo e o bem-estar das aves. Isso é muito importante nós destacarmos. Hoje isso é importante na produção, né? Sem dúvida. Quem é que escolhe um curso de zootecnia? Eu trabalho com orientação e não é um curso conhecido, né? Conhecido, agronomia veterinária. Como é que a pessoa chega na zootecnia? Como é que vocês acham que ele conhece isso? Olha, bom, pegar um, talvez o meu exemplo. Seu exemplo é bom. Como eu cheguei, né? Eu conheci a zootecnia bem lá atrás, assim, sem saber que era zootecnia. Sei. Porque a gente morou numa cidade do interior, meus pais, né? E onde eu podia observar, né, os produtores, pequenos produtores rurais da região, produzindo suíno, né, aves, até umas granjas já de frango grande, bovinos de leite. Mas, assim, de uma forma de propriedade pequena, né, na luta e fazendo com que aquilo funcionasse. Isso despertou o meu interesse. Falei, vou fazer agronomia, veterinária, o que tem e tal. Mas eu queria algo que fizesse aquilo aumentar a produção e que tivesse viabilidade. Que eu via muita gente abandonando, sabe? Ah, aquele galpão não deu certo mais e tal. Mas por que não deu certo, né? E aí eu acabei indo fazer um colégio técnico, onde eu conheci, lá tinha matéria de zootecnia. Zootecnia 1, 2 e tal. Técnico em agricultura. Em agropecuária. Agropecuária. E aí lá que eu conheci mesmo o termo zootecnia. Então, muitas vezes vem dessa raiz, né, do contato com o campo. Eu acredito, no meu caso, foi isso. E aí eu observei que realmente era o que eu queria, porque eu encontrei na zootecnia ferramentas para fazer aquela propriedade, aquele agricultor não abandonar a produção mais. Então, isso aí, aproveitar o gancho, a gente imagina que é um trabalho em grandes propriedades, né? Tem alguma contribuição para pequena propriedade também? Sem dúvida. Tem sim. A gente tem hoje, outro campo de atuação do zootecnia está na extensão, né? Você também tem na Embrapa, né? Pessoas trabalhando em situações como a Emater, Cate, Apta, que são instituições públicas que fomentam a tecnologia para o pequeno e médio produtor. Então, principalmente no pequeno produtor, eu acho que a zootecnia ajuda, porque são pequenos ajustes, né, de produção que dão grandes resultados para ele. Na grande escala, o trabalho tem que ser muito maior. Você tem que, para você encontrar um, conseguir dar um plus naquilo, é muito maior. Na pequena propriedade, não. Então, o zootecnia está no planejamento. Até recentemente eu estava vendo um trabalho onde o Sebrae foi até uma propriedade de leite e onde o produtor tinha meia vaca por hectare, ele conseguiu colocar doze. E aí, nesse caso, a pessoa tinha abandonagem, ia trabalhar numa fábrica na cidade, voltou a trabalhar com a família e tal. Então, ajuda sim o pequeno produtor. Eu gostaria de dizer também, como a sua pergunta, né, quem é hoje o estudante que procura o curso de zootecnia? Eu diria que é aquele estudante que quer fazer parte da transformação da nossa sociedade. Hoje nós temos um desafio de que até 2050 nós tenhamos em torno de 10 bilhões de pessoas no mundo e o nosso desafio é produzir alimento para essas pessoas. E aí nós poderíamos perguntar, mas como que eu vou participar desse processo? Hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e a perspectiva é que até 2020 nós chegamos a ser o maior produtor também. Então, não sou o maior exportador, mas o maior produtor de carne bovina. Somos o maior exportador de carne de aves e o quarto maior produtor exportador de carne suína. Então, a nossa produção, ela alcança praticamente todos os países deste mundo. Então, nós temos qualidade, nós temos tecnologia e nós precisamos de profissionais, né, que sejam audaciosos e queiram se engajar nessa profissão. A qual eu posso dizer hoje, né, sem sombra de dúvidas, é que profissionalmente eu sou plenamente realizado. Não tenho dúvida, né, em nenhum momento de que eu poderia ter escolhido outra profissão. Hoje, né, gosto do que faço, sinto bem com o que faço, né, e dentro da sala de aula, o que eu digo para os meus alunos é isso, que nós estamos no país certo, no momento certo. Porque o país hoje, ele é um grande centro de produção de alimentos, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E o mercado de trabalho, ele está captador de mão de obra? Olha, passamos por um momento conturbado na economia brasileira, né. Agora, é uma fase de retração econômica de uma maneira geral, né. É difícil, momento difícil, mas eu posso citar, por exemplo, um dado com relação ao crescimento da produção de bovinos, por exemplo. Há uma estatística, alguns consultores dizendo que nos próximos 10 anos, a pecuária de corte vai crescer 2% ao ano. Para o próximo ano, fechando 2015, a produção de ração, que é um indicador, né, do segmento de proteína animal, vai crescer 3.4%. Então, isso tudo cria um ambiente de necessidade de profissionais que atendam a essas demandas, né. Sim, mas pode ser que essa tecnologia venha de fora e não gere empregos aqui, gere empregos aqui. A própria empresa que eu trabalho é uma multinacional e ela emprega muita gente dentro do país, né. Isso gera investimentos. Então, o mundo inteiro olha o Brasil como o celeiro e o grande potencial de produção de carne. E para fazer isso, né, tem sido muito requisitado o zootecnista, né. Eu vejo, assim, as empresas captando esse profissional no sentido de ele enxergar um pouco mais o ambiente da proteína animal, né. Como melhorar a produtividade, aonde eu consigo um mercado novo, um tipo, uma carne mais com marmoreio, melhor qualidade. Então, isso tudo ganha nichos de mercado, valoriza o produto da empresa. Então, há uma busca bem, assim, interessante do profissional de zootecnia para encontrar esses novos negócios, vamos dizer assim, né. Os alunos da USP encontram emprego quando se formam? Sim. Esse é um exemplo. José Roberto é um dos nossos ex-alunos, né. E o que eu diria, em termos de campo de trabalho, né, hoje nós temos grandes oportunidades, certo. Não há deficiência no campo de trabalho para os zootecnistas, né. Dos nossos ex-alunos, nas diferentes áreas, né, hoje nós temos profissionais que estão trabalhando em multinacionais fora do país, né. Porque, como eu disse anteriormente, o nosso país hoje, ele é visto como um grande produtor de alimentos. E a nossa, a qualificação dos nossos profissionais hoje não deixa a desejar para nenhum profissional de outra parte do mundo. Então, hoje é um mercado que tem absorvido e com esse crescimento, com essa perspectiva, os próximos anos vai absorver ainda mais. E tem emprego na cidade também? Tem. Eu já, eu por exemplo, trabalhei no campo, né, cheguei a morar já numa fazenda, né, e hoje moro aqui em São Paulo. Trabalho num escritório, né, no segmento mais comercial. E uma empresa que produz? Aminoácidos. Aminoácidos para aplicação em nutrição animal. Que vai compor uma ração, é isso? É um dos ingredientes que compõem a fórmula completa da ração. Então, tem, aí, dentro desses, né, você tem pessoas trabalhando, por exemplo, equipamentos, né, montar, a granja precisa de equipamentos para funcionar, né, ou profissional que vai trabalhar na consultoria. Isso é muito visto, né, uma pergunta que os outros tecnistas acabam tendo que responder muitas vezes é, qual a melhor raça para eu criar, para bovino, para eu criar, quero carne, quero produzir carne. Qual a melhor área, qual o tamanho, que capinha o planta. Então, o consultor, ele tem atendido muito bem essa demanda, né, ele vai e orienta investidores que normalmente vêm de outras áreas, né, que não estão dentro do agronegócio e querem participar do agronegócio e aí contratam o profissional para orientar, né. Então, também é uma área demandante. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão. Desafio Profissão O Tela BTU fica por aqui. Você curtiu a nossa seleção de programas? Então deixe seu comentário. Suas dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho